Presidente, três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento na competição. Olha assim, isso prova que o campeonato de Piauí é um campeonato nivelado. O Piauí fez dois empates contra duas grandes equipes e aqui nos deu muito trabalho. Mas assim, o time que quer ser campeão, que quer chegar, tem que superar as adversidades. Nós chegamos aqui e enfrentamos um adversário que estava bem posicionado em campo, que conseguiu fazer um gol, mesmo a gente tendo a posse de bola acima de 70%. Perdemos muitos gols, perdemos muitos gols, um, dois, três, quatro, cinco. Mas assim, o que vale é o quê? Mesmo com um jogador a menos, conseguimos virar o jogo. E o time que quer ser campeão, ele tem que passar por isso. Quer seja o Altos, quer seja qualquer outro time, tem que passar por isso. E hoje foi o Altos, e eu fico feliz por isso aqui. Sofri muito ali atrás do gol, sofri muito. Vibrei muito com a defesa do Rodrigo no pênalti. E vibrei muito mais com o gol do Jani no pênalti a nosso favor, né? Feliz, feliz. Prova que é um campeonato nivelado, mas nós estamos 100%. Jogamos três jogos, vencemos os três jogos. Não interessa se o jogo é de 1 a 0, se é de 2 a 1, se é de 2 a 0. Eu quero é vencer. E nós estamos vencendo, né? E vamos agora reorganizar o time, descansar principalmente, porque o campo está pesado, vocês viram isso. Muito pesado o campo. Descansar os jogadores, organizar, que nós temos ainda uma viagem para Picos, para enfrentar um grande adversário, que é a sociedade esportiva de Picos. Descansar os jogadores, que é a sociedade esportiva de Picos.